Fala aí pessoal, beleza? Tudo em paz aí com vocês? Hoje eu tô aqui com as taxas que estão completando hoje 23 dias de vida e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o transplante da maneira correta pra você não perder a sua mudinha e também como escolher o melhor local definitivo beleza? Lembrando que esse aqui é o vídeo 3 pra quem não viu o vídeo 1 e o vídeo 2 que foi eu plantando elas pela semente é 23 dias atrás, convido você a apertar nesse card aqui em cima você vai direto pra playlist, é muito importante você ver os passos aí que eu fiz pra germinar a semente e pra cuidar dela até chegar nesse resultado que você tá vendo umas plantinhas aí bem saudável, bem verdinha sinal de que vai dar boas flores aí pra gente, beleza? Então eu vou falar primeiro do local definitivo você tem que escolher um local onde bate bastante sol aí a maior parte do dia aqui bate sol das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde e agora estamos aí 8 horas da manhã, o sol ainda não bateu mas tá quase chegando já onde ele tá ali, daqui a pouco ele já chega aqui e eu escolhi esse pneu, coloquei uma terra muito boa, uma terra fértil como vocês estão vendo porque isso ajuda bastante a sua planta crescer porque é daqui que ela vai absorver os nutrientes só como você tá vendo uma terra com bastante palha, bastante casca de banana bastante casca de ovo, várias cascas aí de frutas que você pode estar misturando na terra pra ela virar uma terra boa, uma terra fértil igual essa daqui, beleza? se você quer aprender a fazer essa terra, aperta nesse card aqui em cima que você vai direto pra um vídeo que eu fiz ensinando como fazer essa terra, beleza? agora que você sabe da terra e você sabe também que o local definitivo precisa ter bastante sol porque as tardes é uma planta que gosta de bastante sol agora eu vou mostrar como fazer o transplante da maneira correta, beleza? vou posicionar a câmera aqui, aí agora ficou legal então pra você fazer o transplante da maneira correta tem pessoas que pegam e simplesmente puxa sua mudinha, igual vou fazer aqui um exemplo puxa sua mudinha com raiz e planta na terra muitas vezes esse método dá certo, porém não é o mais indicado, não é o mais correto porque daí a raiz da sua planta ela vai ter que se adaptar de novo ali na terra ela vai ter que crescer ali de novo e ela perde tempo aí com isso, beleza? agora esse método que eu vou fazer aqui, você rasga aí o seu plastiquinho ou seu copinho descartável olha só que enraizamento top, hein galera? tudo isso aqui é pela terra aí que eu mostrei pra vocês, olha só que resultado olha as raízes dela onde já está aqui, top, hein? as plantinhas já eram bem saudáveis e bem verdes depois que você pega e rasga aí o seu plastiquinho você vai ter que pegar e vai separar aí as suas mudinhas com o máximo de terra possível nas raízes olha aí, dessa forma a muda nem sente o transplante ela nem vai murchar, nem vai sentir olha aí como ela está vou separar mais uma aqui porque tem bastante muda aqui com bastante cuidado, bastante calma pra você não prejudicar as raízes então esse método que eu estou fazendo aqui você pode ter certeza que a sua mudinha não vai nem sentir agora eu vou fazer um buraco aqui eu vou estar colocando a mudinha direto aqui lembrando que eu vou filmar o desenvolvimento dessa planta até o dia da sua floração a tarde você tem uma floração muito rápida com aproximadamente aí 60 dias depois que ela nasce ela já dá a sua flor então aqui com mais ou menos 40 dias ela já vai estar florindo se você não quer perder aí nenhuma atualização nenhuma evolução dessa planta se inscreve no canal aí e ativa o sininho pra não perder nenhuma atualização aqui de novo, vou rasgar o platiquinho olha só o sistema radicular dessa planta como é que está bem desenvolvido olha aí, sucesso total, pessoal essas aqui vão dar boa então aqui agora eu vou tirar mais um pouquinho vocês vão ver esse pneu como vai ficar recheado de flor daqui a 40 dias vai ser uma maravilha aí pra quem gosta de flores olha aqui, vou plantar essa aqui então é isso aí, pessoal você já sabe agora que você precisa ter um lugar aí onde bate bastante sol opa, quase caiu aqui deixa eu arrumar aqui de novo um lugar aí onde bate bastante sol porque assim as suas plantinhas vão estar tendo bastante sol e pra crescer ela precisa do sol pra estar evoluindo pra estar crescendo vou colocar aqui agora essa última plantinha eu vou plantar aqui no meio então tá feito aí a atualização das nossas tágtes que completa hoje 23 dias de vida depois de fazer esse processo aí é muito importante você jogar uma aguinha nelas e manter isso daqui úmido é bom você regar aí sempre às 6 horas da tarde porque daí ela passa a noite inteira com a terra úmida porque o sol não vai estar presente e é nesse período aí que ela absorve aí os nutrientes que tem na terra porque a planta absorve os nutrientes da terra com mais facilidade quando ela está úmida quando ela está assim desse jeito que vocês estão vendo aí tá bom pessoal? então o vídeo de hoje era esse pra quem gostou aí da atualização das tágtes se inscreve no canal porque logo ela vai soltar flores aí se você quer ver essas flores se inscreva no canal, beleza? então é isso aí espero que tenham gostado um abraço até o próximo vídeo e fiquem com Deus!